Ainda temos dúvidas sobre a íris, então eu vou pedir para você o seguinte, vamos concentrar na íris. Agora, quando eu sair para esses dois minutos, me veio uma lembrança na mente, eu escrevi até aqui, São Tomé. Tomé queria ver para crer, e a gente vai ver e vai crer. Mas é necessário abrir a mente. Eu vou dar só mais um exemplozinho a vocês do seguinte, uma mulher quando engravida, ela encontra centenas de mulheres grávidas, onde é que ela passa, parece que ela enxerga uma mulher grávida. Quando ela não estava grávida, ela não observava. Quando você adquire algo, quando você coloca uma roupa vermelha, parece que todo mundo está de vermelha. Então, nós precisamos ter percepção. Não é pelo fato de eu não conhecer algo que esse algo não existe. Talvez eu ainda não tenha descoberto ou alguém me falado. Então, observe essa imagem. Adorei essa imagem. Venho de presente da Dirce, pedi para ela me enviar. Foi da apresentação dela. Apresentação maravilhosa. Mas esse círculo, que eu estava observando desde a matemática e da geometria, tem maior profundidade do que simplesmente uma íris. apresenta-se muitos detalhes. E eu vou procurar entender esses detalhes. Então, é muito importante, é muito interessante, quando você estuda a íris, não estudar só o macro, mas você estudar sinais que muitas vezes você não enxergava antes. Quando você vê uma pessoa, mesmo sem equipamento, você observa os olhos dela. Quando você observa os olhos dela, dependendo da luz, você tem uma noção da coloração dos olhos dela. Quando você coloca uma íris na sua máquina fotográfica, no seu iridoscópio, na sua lâmpada de fenda e assim sucessivamente, o que que acontece? Você tem essa visão total. Aqui eu estou falando do macro. Para que serve eu ver a imagem total da íris? Quando eu observo a imagem total da íris, eu estou observando uma constituição, estou observando um fenótipo. A constituição, o macro da íris, ela vai me mostrar a carência nutricional que uma pessoa tem. Quais são os melhores alimentos que ela deve ingerir e quais são os alimentos maléficos para essa pessoa. Eu não estou tratando de doença da pessoa, mas eu estou tratando, nesse macro, de uma constituição corpórea que ela tem e quais são as necessidades nutricionais. se para essa pessoa é melhor o arroz, o feijão, como é o melhor alimento para o brasileiro, é o arroz, o feijão, o aipim, a abóbora, a polenta, as folhas verdes, todos nós sabemos disso. E nos dias de hoje, os nossos pacientes, vocês vão observar que eles estão comendo muito fast food, que eles estão comendo muita comida japonesa, chinesa, porque é uma novidade para nós aqui. E a nossa constituição não foi adaptada para isso. O açúcar branco, que eu faço várias campanhas, inclusive convido todos a vocês, quando chegam num restaurante, quando chegam em uma lanchonete, você tem açúcar mascavo? Pelo menos um açúcar de melhor qualidade, porque o nosso organismo não se adapta ao açúcar branco. É um alimento recente, de mais ou menos 110, 120 anos. Então, a constituição me serve justamente para esse fator, saber quais os melhores alimentos e os alimentos mais maléficos para aquela constituição. E dentro do país que nós vivemos, Brasil, qual que é a nossa nutrição? Tá certo? É muito importante você observar isso. também na constituição, na área do fenótipo, que é a área que fica fora da banda do sistema nervoso autônomo, onde nós temos a representação gráfica dos órgãos, ela vai me indicar qual é o órgão sintomático que a pessoa está sofrendo. O sintoma não é a causa. Ok? Outro fator muito importante, além da constituição, é nós sabermos onde eu tenho o maior número de sinais na íris. Se é na parte superior, se é na parte mediastínica ou se é na parte inferior da íris. Na parte superior a nível físico, eu tenho dos ombros para cima. Na parte mediastínica, eu tenho do pescoço até a região abaixo do umbigo, a região umbilical. E na região inferior, eu tenho a região pélvica e as pernas. Então, aonde que eu tenho o maior número de sinais numa constituição, é aonde eu tenho um bloqueio sanguíneo, um bloqueio de circulação e esses órgãos são os que estão sofrendo mais. Então, a constituição me servem para entender o macro. No e-mail que vocês receberam, eu selecionei essas duas íris aqui, porque até mesmo é muito fácil. Observando junto com o mouse aqui, observa que essa íris, depois você olha diretamente no seu e-mail, apresenta o maior número de sinais na área cerebral e essa ao lado, na área inferior da região pélvica para baixo. Quer dizer, essa aqui é a área de maior sofrimento e de maior exigência dos órgãos na parte fenótipica. Aqui embaixo me corresponde a região do íd. É interessante nós observarmos juntos os e-mails que vocês recebem também, já para começarmos a entender o que que está acontecendo ou qual o assunto que nós estamos buscando. Então, por exemplo, nessa primeira constituição, e observe aqui, na região inferior, na região do íd, região pélvica para baixo, é onde eu encontro o maior número de sinais e lacunas. Então, isso me indica a maior fragilidade das pernas da região pélvica, menor irrigação, que em região oposta, reflexa, vai me indicar dores de cabeça, enxaquecas, deficiência de percepção e elevar o nível de estresse. Então, eu defino a constituição e a área dessa constituição que tem o maior número de sinais. Observa que essa segunda íris já não é tão fácil. parece que os sinais estão mais homogêneos, mas eu vou observar o que? Aonde tem o maior número de sinais. Região mediastínica, região do ego da pessoa. Essa região do ego, aonde eu tenho pulmão, pleura, coração e assim sucessivamente, tireoide do outro lado, paratireoide, bronquírus, amígdala, laringe, faringe, é a região que mais sofre, tanto fisicamente como psicologicamente e eu tenho que compensar essas outras áreas. Ok? Depois que eu observo a constituição da pessoa, que eu estou sabendo qual a melhor nutrição, quais os alimentos que a pessoa precisa, eu vou para o segundo ponto, a observação da pupila. Nós podemos ter uma pupiliniose, nós podemos ter uma pupilimetríase e é aqui no miose, na mitríase, que eu vou encontrar o equilíbrio entre simpático e parasimpático. Ok? Pessoal, o som está ok ou não? Então, saímos da constituição... Ok, é que deu um sinalzinho aqui. Saímos da constituição, que é o sinal macro, e eu dei o exemplo até de São Tomé, né, que tem que ver para ter, você viu um todo. Agora, para você conhecer o seu paciente, o seu cliente, você vai se aprofundando. Então, você entra na pupila, o que você vai observar, se eu tenho uma pupiliniose, pupila pequena, se eu tenho uma pupila grande, que é muito triste, que eu vou ter um equilíbrio simpático e do parasimpático. Eu posso ter a misocoria, a misocitria, descentralização da pupila, porque a pupila é muito importante, porque ela está ligada diretamente ao sistema nervoso central. Tudo aquilo que eu observei na constituição, quem vai me dar a resposta de melhora, de piora, de um quadro, de como eu vou tratar, é o sistema nervoso central, que é o maestro de todo o corpo. Em volta da pupila, eu tenho uma composição de melanina, que vai variar de 0 microns, acima de 280 microns. Esse tecido em volta da pupila, ele me indica o tecido embrionário da pessoa. Esse tecido embrionário da pessoa vai me revelar como foi formado o feto. Porque aqui eu tenho tecido endodérmico, exodérmico, mesodérmico, que é todo um material que vai formar o ser humano e que é para a vida toda. Então, aqui nós temos o gênero, oxe. Você deve entrar, estudar, saber a parte genética, o que é oxe. Certo? Porque no final de cada gênero aqui, eu tenho uma cabeça de telômero. E essa cabeça de telômero é que duplica a formação da renovação celular. Se essa área genética, o gênero oxe, muda de coloração, perde ou corrói, ou eu tenho um índice pupilar muito grande, me indica que eu não tenho uma renovação celular adequada. Nesse caso, eu tenho que repor os oligominerais, essa substância que o ser humano necessita, para a formação de novas enzimas. A nossa experiência de mais de 30 anos de análise e comparação de bola pupilar interna não tem indicado uma mudança de tamanho da OPI. se faz muita confusão, e eu estou revendo uma série de situações, onde comecei ensinando vocês, falando o que eu trouxe de fora para cá, de diátese. E por causa de situações comerciais, um fala que diátese muda, outro fala que diátese não muda, e eu comecei a raciocinar sobre isso. Não temos, até o momento, uma mudança da melanina e do DNA nessa situação. No simpósio, com a presença do doutor Silvano Escuário, que despertou nós para um novo e fantástico trabalho, que está sendo feito e realizado, do índice do pilar e da ola pupilar interna, ele comentou o seguinte, em alguns casos, nós temos observado uma corrosão da ola pupilar interna, e quais são esses casos? Os casos de um choque traumático, um estresse violento. Nós temos pouquíssimos casos, inclusive casos de sequestro. Tivemos a sorte da pessoa já ser nosso paciente, passou por um sequestro, e depois nós tivemos a oportunidade de analisar novamente essa mesma pessoa. Então, tivemos uma corrosão desta área, mas não que tenha mudanças no DNA da pessoa. Então, eu quero deixar isso bem claro. Nós saímos da Constituição, e qual área da Constituição que tem o maior número de sinais parte inferior, mediana ou superior, para entendermos a nutrição da pessoa. Entramos na pupila para conhecer o sistema simpático e parasimpático. E daí passamos para o que tem em volta da pupila desse buraco negro, que tem a ligação com o sistema nervoso central, para então conhecer o tecido embrional da pessoa. Conhecendo o tecido embrional dessa pessoa, nós vamos saber e conhecer as carências que ela tem do olívio minerais. Certo? Para esclarecer mais a vocês, muitas pessoas ainda têm dúvidas, falando aqui no caso da OPI, a OPI é uma composição de base de sais de chutes, que são os melhores sais minerais que se tem no mundo. E em cima dessa base de sais de chutes, se tem uma composição do olívio mineral de carência que a pessoa tem, mais uma essência floral de bar. Então, quando eu analiso a íris e observo essa medida embrionária e sei qual que é a carência que ela tem dos sais de chutes, mais o sal da OPI que me revela e mais a OPI, mais a floral de bar que precisa, eu já passo a repor uma catalase da pessoa para a fabricação de enzimas. com um nível de velocidade muito grande, porque quando nós estamos doentes, nós precisamos ter uma velocidade de reação orgânica veloz. Se eu não tiver uma evolução positiva veloz, eu vou ter a propósito celular e morte do ser humano. Essa é uma das grandes importâncias que tem a parte da orla pupilar interna e o olívio mineral que essa pessoa precisa. específica do tecido embrionário. Ok? O som está cortando. Eu não utilizo sais de homeopatia, porque eu trabalho com o Eduardo, eu, para mim, no meu consultório, que a íris tem revelado, e as pesquisas que se tem, que se tem, e respeito muito, tenho grande admiração, até pelo fato de ter estado aqui no Brasil agora, nesse final de semana, e ainda continua no Brasil, o doutor Silvano Esguário, que me ensinou a ser livre, como ele falou no simpósio. Eu trabalho com substâncias originais, porque uma molécula original, quando desenvolvida para determinada situação, os outros ainda não têm conseguido essa parte. Vamos lá, pessoal? Essa imagem mostra para vocês o que eu acabei de falar na parte anterior. Falamos de uma constituição, falamos da OPI, e tem uma imagem, ou um desenho, que revela a vocês a parte embriológica do ser humano está localizada na ola pupilar interna. Certo, pessoal? Alguma pergunta até aqui ou não? Eu mudei a visão da íris aqui para vocês, do meu slide, porque esse aqui é um trabalho que eu mandei a um colega português há alguns anos, há algum tempo atrás. Eu sou indicado, por mais um tempo, para divulgar os trabalhos da íris a todos os países de língua lusófoga. E, se eu não me engano, o meu mandato, vamos dizer assim, vai até 2017. Então, um colega de Portugal tinha me mandado umas imagens, eu mandei para ele, e falei assim, eu vou mostrar a vocês o mesmo fator que se estuda a íris aqui no Brasil como se estuda na Europa também. Esse par de íris, porque, quando nós falamos da constituição, da pupila e da OPI, agora eu estou individualizando um par de íris para nós estudar e o que eu passei para a pessoa em Portugal. Esse par de íris, vocês vão ver aqui embaixo. Esse par de íris é especial, eu peço sempre a vocês para que vocês façam as anotações de vocês, isso é muito importante. Esse par de íris é especial, são muito fáceis de ser observados as características da pessoa. Ela, que eu escrevi errado aqui, nos mostra íris de constituição, fundo linfático, todo azulado, com o rosário linfático, que são esses pontos brancos sardos em toda a volta da íris. Eu quero recordar a vocês o seguinte, toda vez que eu tenho uma íris que contém rosário linfático, eu devo estar muito atento para observar se esse rosário linfático é de coloração branca ou de coloração amarelada. Quando eu tenho um rosário linfático de coloração amarelada, me indica que eu tenho muito muco, vamos dizer claramente, catarro preso em todo o meu corpo, não só nos pulmões, mas nos pequenos capilares. Quando eu tenho um rosário linfático branco, eu tenho uma supressão dos capilares e sistema linfático que deve ser evitado principalmente as farinhas brancas. Então, muitas vezes, um terapeuta, um médico, ele se surpreende encontrando um pulmão perfeito e a pessoa reclamando de asma. Daí nós temos que observar o rosário linfático, qual que é a coloração dele. Mas, continuando lendo aqui para vocês, olha, nos levando ao terreno hidrogenoide, retenção de líquidos. Um colega tinha perguntado antes se o Oxygen Plus retém líquidos ou inchaça o corpo. Eu nunca tive um caso desse que o Oxygen Plus tivesse feito essa situação. Porque é justamente aqui, no rosário linfático, constituições hidrogenoides, que o Oxygen limpa tudo e também nas psorias. Eu, particularmente, utilizo o Oxygen Plus independente de qualquer problema que a pessoa tenha em três casos, utilizo em vários casos, mas três casos eu não deixo de usar. É na constituição hidrogenoide, constituição tetânica e constituição psórica. Esse par de íris, por sinal, é hidrogenoide, psórico também, tá certo? Como vocês estão observando aqui. Então, podemos aprender com facilidade, o Oxygen Plus vai levando ao terreno hidrogenoide, mas devido a grande presença de psórias, podemos aprender com facilidade que as psórias sozinhas já nos indicam uma compressão do tecido mesenquimal. Somando o rosário linfático, temos também fisicamente uma retenção índrica, juntamente com o grande número de rosários de raios solares no interior da banda do sistema nervoso autônomo. No interior da banda do sistema nervoso autônomo, nós temos o período pré-natal. Tudo que ocorreu na gestação está registrado dentro da banda do sistema nervoso autônomo. E os sinais internos da banda do sistema nervoso autônomo que provocam uma extraflexão vão indicar um trauma que a mãe passou na gravidez. É por isso que muitas vezes muitas pessoas sofrem ou passam por determinados problemas da vida e não sabem compreender o que está acontecendo e por que está acontecendo isso. Porque no período gestacional não por vontade da mãe houve uma situação traumática e o feto absorveu esse trauma também. Então nós temos que observar isso dentro da banda do sistema nervoso autônomo. Temos uma pessoa que sofre fisicamente de espasmos contrações musculares e dificuldade de interpretar as informações oriundas do exterior. E como os raios solares estão no interior da banda do sistema nervoso autônomo temos aqui também a dificuldade de exprimir sentimentos. A heterocromia central que é essa coloração amarelada está aqui no interior da banda do sistema nervoso autônomo também junto com os raios solar me leva a uma deficiência energética do pâncreas uma tendência muito grande a diabetes mesmo sem apresentar lacunas. Bom, o que eu quero que vocês entendam com clareza é que o bom microcometis terídio e floridides trata o ser humano por completo e ao mesmo tempo de forma física falamos da nutrição falamos anteriormente da reposição do líquido mineral correto está certo? Estamos falando da parte emocional e vamos falar até de espiritualidade muitas vezes vejo profissionais da saúde seja de todas as áreas que somente sabem tratar o físico e se esquecem que somos um conjunto harmônico precisamos compreender que se eu tratar a íris de forma de dicotomia estarei entrando no terreno da alopatia que não é o nosso caso sendo assim nesse caso indico a melhor nutrição física nesse caso da íris aqui ó evitando o sal açúcar branco farinhas brancas e todos os alimentos possam bloquear as informações e ligações entre os níveis energéticos com exceção do fator hormonal e conector neural e embriológico mas aqui é profundo entramos no terreno da química orgânica e inorgânica pois falamos de peptídeos como por exemplo oxitocina cortisol adrenalina centricolina noradrenalina e etc mas vamos observar o par de íris que vai estar na sua frente agora a íris dominante é a direita aqui eu tenho a íris esquerda certo qual a diferença vou responder uma pergunta aqui antes junto qual a diferença entre uma constituição carbonitrogênica e uma constituição linfática ok a constituição linfática toda ela é de coloração azulada aonde não se apresentam heterocromias fortes aqui eu tenho uma coloração uma heterocromia amarelada que vai me indicar nesse caso da coloração amarelada somente uma disfunção pancreática enquanto que a carbonitrogênica ela se apresenta de uma coloração escura levando a coloração negra em toda a área do período pré-natal e que antigamente também se chamava de área gástrica deixa eu só ver aqui estou pegando que eu não vou abrir agora toda uma outra situação para mostrar as duas constituições que estão dentro do meu computador mas no mapa que vocês têm vou tentar deixa eu só afastar tem coisas que vocês não estão vendo mas para mim fazer um controle aqui abaixo da situação a carbonitrogênica na região na região que eu tenho toda em volta dentro da banda do sistema nervoso autônomo ela é de coloração escura crônica isso me indica que a patologia que a pessoa sente vai vir principalmente da região gastrointestinal enquanto que a constituição linfática que é toda ela esbranquiçada vai vir da linfa independente da patologia que a pessoa apresente eu vou ter que tratar no caso da linfática a linfa eu tenho artrite reumatoide e sou uma constituição linfática eu vou tratar essa artrite reumatoide da pessoa anti-inflamatórios nesse caso eu utilizo o vital rato porém vou sempre me lembrar de tratar junto o que mais a linfa da pessoa porque senão eu estou tratando o sintoma e não trato a causa então eu tratei a artrite reumatoide e a constituição da pessoa e a OPI da pessoa assim se faz um tratamento na minha opinião como eu faço com os meus clientes aqui profundo e verdadeiro mas nós vamos ver mais coisas ainda espero que tenha compreendido essa diferença entre constituição linfática e carbonitrogênio no módulo 1 nós estudamos justamente as constituições e os sinais de constituições ok esta psora forte abraço Selma esta psora de cor telha próxima à banda do sistema nervoso autônomo também tem um forte significado e deve ser observado com atenção certíssimo Selma uma boa colocação que você fez deixa eu tirar uma outra parte aqui aqui justamente é essa se você me confirma ó muito importante vocês observarem eu tenho sempre conversado com vocês assim ó uma psora fazendo introflexão é um sinal psicosomático comprometendo um órgão uma psora afastada da banda do sistema nervoso autônomo me indica aquele órgão comprometido sem função psíquica muito importante saber disso porque do mesmo jeito que eu comentei sobre a constituição uma patologia ela pode vir somente de ordem física dependendo do acidente que se teve de ordem psíquica e a soma das duas certo? então vamos lá e já coloquei agora coloquei junto aqui pra vocês o par de íris novamente quando nós trabalhamos com a íris eu não me preocupo mais hoje em dia tanto só com a doença eu me preocupo com o ser humano que está na minha frente para que eu entenda o ser humano o que que eu vou buscar eu vou buscar o físico porque eu não posso me esquecer que eu estou vivendo nesse mundo tá? eu preciso desse físico mas eu vou trabalhar o físico dessa pessoa eu vou trabalhar os traumas e os choques eu vou trabalhar a genética da pessoa e hoje nos dias atuais nós temos uma carência muito grande de uma espiritualidade saudável e de amor eu considero o amor como o maior arquétipo de cura pessoas doentes são carentes de amor então agora você vai entender isso daqui ó ah tá eu vou então vou fazer isso aqui já então vou vou voltar ó quando eu tenho um sinal aqui por acaso nós comentamos da psora poderia ser um raio solar pode ser o sinal que for da íris quando esse sinal ele faz uma introflexão ou uma extraflexão sobre a banda do sistema nervoso autônomo isso me indica que a patologia da pessoa se desenvolveu de ordem psicosomática a psique dela devido a um trauma ou um choque desequilibrou aquele órgão na região idade em que ela teve o trauma ok se eu tiver o sinal fora da banda do sistema nervoso autônomo por exemplo seguindo nessa mesma íris ó eu tenho uma introflexão eu tenho uma extraflexão isso me indica que a patologia onde é que está ocorrendo isso veio de ordem psicosomática aqui eu tenho uma psora como poderia ser qualquer outro tipo de sinal uma lacuna uma cripta um ponto de efeito que não faz nem intro nem extraflexão então aqui eu tenho somente uma patologia física é muito melhor e muito mais fácil de melhorar e a pessoa melhora muito mais rápido então recapitulando eu posso ter uma patologia psíquica provocando efeitos no físico eu posso ter uma patologia somente física que também é claro vai provocar algum efeito na psique e eu posso ter uma patologia que é provocada pelo psique e pelo físico por isso que se chama psicosomática então aqui se eu tenho dores de cabeça devido a esse sinal eu tenho uma dor de cabeça física se eu tenho uma dor muito forte aqui vai dar problema de visão na pessoa é psicosomática eu tenho que tratar os dois juntos ok que a gente consiga ver vou fazer isso aqui nessa próxima íris então só um minutinho isso o pessoal está me pedindo para fazer a banda do sistema nervoso autônomo que alguns estão tendo dúvida certo aqui ela começa aqui a banda do sistema nervoso autônomo é esse campo morfológico que se apresenta com o nome de ângulo de Fuchs ele pode ser elevado ou pode ser baixo ângulo de Fuchs todos nós temos banda de sistema nervoso autônomo tá que pode ser com ângulo de Fuchs elevado ou baixo ok preenchimento da forma tirar o preenchimento vamos ver a próxima pergunta tenho tido excelente experiência em casos de chaquecas com vital harper eu não sabia disso a pessoa deve ter tratado muita gente com junto com vital harper eu particularmente até esses tempos atrás eu tratava com vital harper somente artrite e fibromialgia mas vários colegas tem me dado esse depoimento é que tem tratado também enxaquecas com vital harper eu particularmente ainda não tenho essa experiência agradeço aos colegas que estão partilhando comigo e vão fazer essa experiência aqui com os meus pacientes ok tem uma extraflexão e aqui eu tenho uma intraflexão compreendendo que aqui temos o amor psórico isso faz parte do segundo nível de compreensão estudos da is depois que nós entendemos toda essa parte então antes de continuarmos com a análise do octógono o que é o octógono foi a divisão de aprofundamento de conhecimento do ser humano até um certo tempo atrás nós tínhamos o superego ego e id agora nós temos a divisão do superego em força religiosa energia familiar e superego de conceitos e preceitos morais e leis no ego nós temos na área externa o ousar que é como eu me relaciono com o mundo externo e o que eu penso desse mundo e na área interna o que eu penso de mim na parte eu fiz o campo que eu me lembrei então são três divisões duas divisões dão cinco na parte inferior em relação à parte externa eu tenho a relação com a religiosidade que é o prazer o id que são conceitos de ordem de natureza erótica e sexual e a relação da energia cósmica que eu tenho com a família ok e o amor psórico é um amor que se tem que a pessoa quer um amor prático o que torne espiritualidade vou explicar a vocês o significado do amor psórico já acabei explicando vem junto então observa quanta coisa nós já estamos observando num ser humano isso é feito depois que você coloca normalmente para as pessoas você mesmo a tua mente ela começa a se treinar para observar a tua profissão isso é feito rapidamente temos equipamentos hoje que nós utilizamos desde software e assim por diante uma outra pessoa colocando aqui sobre o vitalharp Paulo também tomou para dor de cabeça resolveu ele fez qual a experiência dele mesmo legal olha só eu só faço nós estamos tendo muitas descobertas e nós estamos tendo muito apoio de vários institutos tá e uma colocação que eu quero deixar bem claro para vocês do vitalharp ele é um medicamento autorizado ao microceumetista e índio ele deve ser prescrito após a janta porque dentro da substância da composição dele ele relaxa todo o corpo e o músculo da pessoa e ele dá uma leve sonolência então se você prescrever um vitalharp da parte da manhã ou durante o dia dependendo da profissão da pessoa por exemplo o motorista a pessoa que mexe com máquinas pesadas ela pode sentir uma certa sonolência e aí se causa um acidente então toda parte do vitalharp deve ser utilizada pós a janta que além da dor de cabeça a experiência de vocês eu tenho utilizado para insônia junto pessoas que tem insônia e tem dor eu passo o vitalharp o proteção e equilíbrio tem a neuroacústica da insônia e olha pessoal a minha observação aqui meus clientes vão supor assim não vou dizer todos temos que levar uns dias a mais ou a menos a insônia é algo que terminou junto com as dores e eu prescrevo da seguinte forma uma cápsula por cinco dias todas as noites e após o quinto dia uma cápsula de dois em dois dias dá certinho por trinta dias ok se a pessoa ainda mantiver a dor depois da consulta e do tratamento eu peço para ela voltar e vou fazer novamente uma consulta não espero nenhum retorno para saber se tem um outro problema de ordem cerebral ok opa mas o pessoal agora o Marcos grande abraço então é muito importante nós sabemos por isso que eu insisto tanto aqui na consulta com a dor de cabeça ou o psíquido para insônia que bom que temos terapia que foi feita ao terapeuta proteção e equilíbrio acabei de falar então acho que já está respondida essa pergunta à noite eu deitar relaxa dá um soninho maravilhoso isso é uma paciente minha que está escutando aqui junto eu sempre passo para o pessoal aqui junto doutor Hugo Vernico do Mário Fortunato do Uruguai manda um abraço mostrou um trabalho de lidologia junto com o laser para tratamento físico grande resultado para o tabagismo legal estava estava com o meu sono meio atrapalhado quando fiz o tratamento para artrose além da maravilha de ter dor ter ido para o espaço ainda regulou o meu sono a seiva pode ser indicada nesses casos sim eu utilizo sempre nós aqui falamos só de um fator tá pessoal eu falo para vocês já mais de seguida hoje em 19h42 eu tenho uma coisa para mostrar para vocês que eu não posso parar tá aí nós vamos para a análise sempre proteção e equilíbrio as pessoas terapêutas me comentando aqui na análise espiritual aqui foi para o Almeida que eu mandei sempre vá acompanhando o ciclo dos meses está no slide abaixo já vou mostrar para vocês você vai mostrando aqui ele pediu uma ajuda para dar aula para os alunos de Portugal esse slide retorna a índice lembre-se o 1 é o nascimento da pessoa de acordo com data de nascimento com o tipo de índice que a pessoa tem é o objetivo da pessoa qual que é a missão que a pessoa tem na vida por isso que muitas vezes ela não recebe o amor ágape ou a graça divina eu quero deixar bem claro a vocês que eu não estou aqui me referindo a religião nós trabalhamos com a íris sob base cristã e o que temos aprendido na bíblia e sempre orando rezando muito pedindo iluminação a Cristo Jesus nosso Senhor para que encontramos a melhor forma de ajudar as pessoas e somos muito gratos a Deus por nos ter ensinado a íris porque algumas vezes as pessoas confundem isso ou aquilo então só para deixar bem claro eu tenho minha religião católica adoro todas as pessoas que seguem Jesus Cristo vou muito na assembleia adoro o pessoal que testemunha de Jeová nós discutimos muito aqui discutimos assim no bom sentido sobre íris tá então nós somos de base cristã independente se a pessoa for islã será bem recebida se for de outra igreja bem recebida só para deixar bem claro todos os estudos que temos trabalhado que temos estudado vem sobre uma base cristã junto com a bíblia agradeço aqui aproveito já de coração o presente que o colega Dalton me deu no simpósio uma bíblia maravilhosa ele deu uma bíblia para mim uma bíblia para Neuza é sobre essa base bíblica que nós estamos estudando que nós estamos orando rezando e pedindo a iluminação de Cristo para que possamos ajudar o ser humano ok então vamos lá então aqui nós observamos a missão da pessoa em que Deus o que Deus pede para que eu realize sobre a terra o dois é o confronto que aqui eu tenho pai, filho e Espírito Santo o dois é o confronto o que Deus está pedindo para você para o filho quantas vezes um pai pede uma coisa para o filho o filho não faz eu sabe Deus está pedindo assim ó vamos ser mais humilde vamos fazer isso vamos fazer tal coisa vamos ajudar mais não, não eu não vou fazer né e o três é o consolador que é o Espírito Santo é um estudo muito profundo já estudamos isso há mais de 15 anos continuamos sempre estudando tá então qual que é a finalidade de se estudar e se conhecer a espiritualidade através da índice a finalidade está em conhecer através do octógrafo e do amor como eu me aproximo de Deus como eu deixo Deus agir no meu tempo no meu ser usando as saídas como exemplo o número um está na região do prazer nós falamos antes do octógrafo que no lado oposto tem energia religiosa portanto no meu nascimento espiritual e apresentando radiais os radiais dizem que devo me concentrar prestar atenção no que estou fazendo e realizando como estou cuidando de mim e não ficar racionalizando a religiosidade pensando que Deus vai se manifestar através da fé dos homens Deus deseja que eu tenha alegria paz mas para isso Deus está me pedindo que eu tenha concentração e prazer na vida o número dois nesse caso no filho eu encontro psoras pequenas lacunas bem pequenininhas portanto isso me indica que sou ingênuo como filho e teimoso alguém será que tem um filho que é ingênuo e teimoso ou vocês que são pai devo quebrar minha teimosia e aceitar o amor e o bem que a família me deseja essa área dois está em relação ao amor histórico ou sanguíneo o três que corresponde ao conselador ao divino espírito santo apresenta radiais e anéis tetâneos o que esta pessoa deve aprender para aceitar o divino o espírito santo ter e dar atenção as pessoas que realmente a amam de verdade quando essa pessoa percebe ouve as palavras de verdade que o microcementista iria de flor de eles fala daqui eu conselho vocês novamente estudarem os olhos revelando segredos da alma a pessoa adquire consciência de transformação e evolução para obter saúde integral após todas as explicações realize um exercício prático conselho vocês fazendo a casa de vocês em duplas eles devem imaginar que o colega possua essa íris então vão tocar as regiões da coluna e do timo aplicando o gel profissional francês o gel polifórmico ele vem da França tá pessoal e colocando as esferas de prata sobre as áreas correspondente tá explicar explicar ao colega o paciente o que é o ECO o S o ECO e buscar na inspiração melhor oração para esse cliente no programa Erismake quando você faz a espiritualidade já tem uma oração universal você pode trocar mas que indicada através do Enneagrama tem um colega que fez uma pergunta sobre o Enneagrama eu já vou respondendo ok para isso o aluno deve estar atento e concentração em sua análise e isso leva a uma experiência de observação profunda e de conversar com a eles para que o microsiometista desenvolva acuidade sensorial em consulta ambulatorial esses exemplos e descrições da eles não acredito esses exemplos e descrições da eles não acredito que a pessoa que possa realizar seja realizada em um dia de curso que é necessário muita atenção amor e vontade de ajudar ao próximo extrai ao máximo o amor de seus alunos e servir o próximo isso foi meu recado para o colega voltando só aqui atrás o Enneagrama é observado pelo maior achatamento da íris aonde que eu tenho o maior achatamento nessa íris tá então se eu tenho o maior achatamento nessa íris aqui me indica o Enneatipo 8 o chefe o dominador o leão o macho o alfa deve ser terrível conviver com uma pessoa dessa psórico rosário linfático Enneatipo 8 e com uma espiritualidade de não aceitar esse daqui toda vez que se forma na íris com matemática e geometria porque Deus é sabedoria você vai formar essa figura e revela o Espírito Santo ok? quando o senhor quando o senhor vamos lá pessoal o curso avançado é um profundo sentimento de oração não quero ser não quero entrar nesse fator agora estou buscando e pedindo são para poucas pessoas eu sei que muitas pessoas reclamam que não podem participar ou que não vão poder participar vocês receberão expulido isso não vai ser nem feito divulgação de cursos essas coisas não vocês receberão o recado de vocês no ano que vem no próximo ano vamos primeiro observar a íris sabendo que isso já existe eu só estou me pedindo muito de morfologia de fisionomia calma o gel polifórmico deve ser aplicado no timo sim na consulta no consultório o que vai ocorrer você vai trabalhar com a pessoa de seguinte forma você vai analisar a pessoa você vai tocar nela na maior introflexão na idade atual e no timo se há necessidade de prescrever o gel proteção o gel portal ou o gel master aí sim a pessoa vai levar para casa mas no consultório você utiliza nessas três partes o gel profissional ok está dando algum probleminha com a minha visão e a minha câmera aqui está entrando e saindo com muito fase pessoal isso aqui são dizeres em relação ao que é a medicina do tempo eu vou só me adiantar mais um pouquinho aqui para tirar algumas dúvidas de vocês missão a minha missão é trabalhar a íris depois vocês podem pedir para o centro Ravid aqui ele envia para vocês estou dando novamente três filmes que eu gostaria que vocês assistissem para rever novamente se vocês tiverem mais tempo eu gostaria de ficar mais uns 15 minutos com vocês independente de nós falarmos sobre parar de falar às nove horas já falta oito minutos para as nove eu puxei todo esse assunto e semana passada eu estava atendendo um paciente aliás que me chamou muita atenção tá e daí eu fui buscar esse material do doutor Micael da ELAX já foi respondida a pergunta estou procurando responder e voltar um abraço para a Sabrina Sabrina é uma colega nossa fez o curso esse ano psicóloga aqui da cidade de São Lugero e ela esteve hoje à tarde aqui ela é o pai dela nós batemos um papo se analisamos algumas coisas o ano que vem vou estar aqui direto quem quiser vir fazer um passeio pode vir tá visitar aqui com o maior prazer pessoal então vamos só voltar nesse caso aqui doutor Micael da ELAX da Grécia ele trabalhou hospitalar ele fez um trabalho muito gostoso sobre as doenças cardíacas está tudo em italiano estamos fazendo uma tradução e revendo as novidades só vou passar rapidamente aqui pra vocês eu não trato problemas cardíacos tem situações que posso até ajudar o que é pra mim o que não for pra mim então junto com o cardiologista aqui em Criciúma eu gosto muito do doutor Carles Rogério Carles quem é daqui de Criciúma que está me assistindo agora conhece que conhece o trabalho dele é uma pessoa muito bem vista na comunidade bom, eu não vou fazer a descrição do doutor Carles mas trabalho e somos amigos eu atendi uma senhora que chegou pra mim com a pressão 17 por 10 e ela comentando minha pressão sempre está em alta eu não consigo baixar tem taquicardia tem desretimia eu analisando a índice dela eu observei um sinal bem na área cardíaca fazendo introflexão pode ser um trauma pode ser não é um trauma mais uma série que tinha quatro anéis tetânicos escuro e o ímpus pupilar muito grande aí eu falei pra ela assim olha fulana eu vou te aconselhar aí no doutor Carles e já que a senhora marcar uma consulta com ele a senhora me avisa que eu já passo o seu caso pra ele também o que foi que aconteceu certo e terça-feira passada eu tive a alegria fiquei lá com o Carles e analisamos a Iris a Iris não ele fez análise cardiológica e o que que eu quero deixar bem claro pra vocês até pra tirar algumas dúvidas a mais ela entrou no consultório na clínica IPF Cor a secretária faz a ficha o que eu quero dar pra vocês é um exemplo de atendimento tem muitos colegas me perguntando como é que se atende como é que você faz como é que você ainda tem essa parte que quando a gente se forma a gente ainda não tem como organizar o consultório olha eu vou tentar dar uma dica pra vocês o Claudio Milang da Angel Life ele tem olha uma coisa muito boa que ele ensina isso vocês muito rápido tá certo então assim a cliente chega no consultório de cardiologia feita a ficha automaticamente a secretária uma enfermeira faz o eletrocardiograma depois que ela passa para a sala do cardiologista o Carles é um cara assim meio quieto meio uma pessoa boa você observa na face dele que é muito boa aí ele vira para a pessoa abriu a ficha ali junto o elétron não tinha chegado ele não tocou na pessoa ele não tirou pressão ainda nada a senhora veio consultar por causa de que? aí eu vim consultar que minha pressão está sempre alta assim 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 assado a senhora é ansiosa? não tá bom mas a pessoa a gente via que era ansiosa em outra consulta observei a ansiedade por causa do hipospipilar se não discute nada dessa parte aí conversou com ela perguntou da ansiedade do sono da alimentação se faz exercícios resumindo ela foi consultar porque estava com a pressão alta certo? e ela sentia taquicardia aí ele levantou tirou a pressão sentada deitada levantada falou que não tinha problema ali daquele momento no coração e solicitou também uma cópia junto um mapa da dispneia para a pessoa fazer um exame do sono dormindo lá o ecocardiograma mais completo o hemograma que daí vai glicemia em jejum hemoglobina glicada colesterol total HDL todos os exames juntos polisonografia para depois quando ela fizer os exames ele explicou para ela porque ela ainda estava nervosa ah mas e a minha pressão nossa fica tranquila agora a senhora vai passar para o doutor Clodoaldo junto e feitos os exames nós vamos examinar novamente para saber se precisamos de um tratamento com medicamentos químicos ou não isso ficou muito bacana na minha cabeça e o que eu quero tirar de vocês uma preocupação e que eu observo que muitas vezes ocorre é de querer passar medicamento de querer tratar tudo a minha missão é trabalhar pessoas é atender meu grande prazer é partilhar com vocês as descobertas o que eu sei de eles espero aprender com vocês também que eu sei que vocês vão estudar também e vão me ensinar muito essa é a minha missão esse é o meu objetivo por que que eu dei o exemplo porque é muito importante nós atendermos uma pessoa sabemos o que podemos fazer e o que não podemos fazer e ajudar a pessoa e eu tenho observado que tem ocorrido algumas confusões assim remédio tal esse aqui empresa eu não compro esse eu compro esquece remédio a nossa função é atender a pessoa e analisar a pessoa profissionalmente a sequência é se a pessoa precisar ou não de um medicamento e aí o terapeuta o médico profissional da área da saúde vai selecionar e estudar o que tiver de melhor para aquela pessoa a minha profissão o meu ganha-pão é do meu atendimento se eu prescrever algo se eu tenho algo no consultório as pessoas às vezes vêm de longe está aqui pronto para elas isso é muito bom mas nós precisamos como tem o Instituto Brasileiro de Microssemiótica Iridia formada só por terapeutas que vai se buscar e está sendo reconhecido existe o que? você tem que saber primeiro de tudo consultar então eu mostrei as íris estou mostrando o trabalho aqui do colega Micael Dailax comentei um caso e ter essa integração a Microssemiótica Iridia ela é integrativa então eu pude colocar isso e gerar uma amizade com o cardiologista porque tem um outro colega do outro lado do mundo que tem um trabalho sobre área cardíaca então eu estou muito feliz principalmente com o simpósio que nós tivemos com a apresentação do trabalho dos colegas com a qualidade do Microssemiótica Iridia das imagens que tira do trabalho que é feito para melhorar a vida das pessoas isso é o mais importante de tudo eu já fiquei estressado eu pensava nesse naquele remédio e porque colega usa isso não, não a minha missão é passar o que eu sei de íris como eu quero aprender com vocês ok? só agora então respondendo mais algumas perguntas um grande abraço Paula você falou que chegou atrasada mas não se estresse fiquei muito feliz quando o doutor Silvano afirmou que a OPI não muda a gente nasce e morre com a mesma OPI essa é uma comprovação que nós temos se alguém tiver imagens de mudança do antes e depois aguardamos o que o senhor sempre nos ensinou também porque é do nosso DNA falando em relação sim, a OPI é DNA grande abraço para você menina ouvindo direto da fonte tá foi maravilhoso o pessoal que está agradecendo a professor sobre a IBMI será o Instituto IBMI que está assistindo essa nossa aula de hoje à noite está dizendo o seguinte não é aceito inscrições é feito por convite e tem as provas para a pessoa saber qual que é o conhecimento que ela tem na área irídia o doutor Silvano no simpósio relatou sobre a baixa contagem de espermatozoide e disse que indicou peraí o doutor Silvano no simpósio relatou sobre a baixa contagem de espermatozoide e disse o que ele indicou vitamina D master OPI oxigênio para a baixa contagem de ovos seria a mesma indicação óbita resguardando as particularidades da constituição sim exatamente isso pessoal tem tido muitas situações estou tentando eu vi um trabalho lá um depoimento de um casal que engravidou depois de fazer o tratamento eu acho que é isso que você está falando certo na mulher eu sempre trabalho muito acrescentando o toxã tá então assim ó existe uma base tem o terreno biológico da pessoa que precisa ser trabalhado em cima desse terreno aí tem um tratamento específico para determinada patologia a partir de 2016 terá assistência farmacêutica e a análise quem faz é você se você tem dúvidas sobre um tratamento ou se você necessitar isso do centro ravide o centro dólimo na Itália de um medicamento específico para determinada patologia você solicita assistência farmacêutica que não é o Renard tá o Renard é pesquisador tem um se não me engano é uma farmacêutica que vai fazer essa parte ok aqui está dizendo que o meu tempo acabou pessoal se cair vamos lá esta lacuna representa lacuna acirrada nem sei se se escreve assim aquela que indica os problemas cardíacos sim um prazer ouvi-lo valeu muito fui não foi o doutor Silvana acho que foi a Dirce eu gostaria de saber se a doutor eu gostaria de saber se a Iris Master mexe mexe com toda a parte hormonal o Master ele começa a agir pelo hipotálamo epífise desse tireoide para tireoide tá timo adrenais toda a região das gônadas o Master eu me empolguei aqui porque eu sou um grande eu me lembro até da Suíça quando é que foi que se conheceu a formulação do Master ele entra em todo o sistema granular então ele mexe no cérebro é muito importante nós observarmos o seguinte que de acordo com a OPI tem as dosagens a média normal é de 8 gotas a OPI 4 ela necessita muitas vezes até 12 gotas e que se eu tenho uma do Master e se eu tenho uma constituição por isso que eu falei antes da importância do oxigênio porque eu tenho que dar oxigênio pra limpar pro Master fazer mais efeito e um efeito mais rápido tá ok foi a Dirce que apresentou essa parte ela utilizou a técnica da sonoterapia junto o sono é muito importante na recuperação aqui já tá sendo corrigido então foi o trabalho da Dirce juntamente com as essências foi o Dirce Natália um grande abraço pra você menina quero fazer um agradecimento aqui a todos vocês que estão me ouvindo uma menina que eu sei que muitos não conhecem que se chama Natália Diel pelo trabalho maravilhoso que ela fez na revista juntamente da organização do simpósio e pelo material que ela me mandou hoje pra mim aqui ok travou travou congelou mais voltou ótimo então tá ok pessoal eu sei que não dá pra gente tirar todas as dúvidas numa noite só temos muita coisa pra estudar porque eu fico feliz com vocês e vocês tem muitos colegas pra ajudar tá mandem dúvidas façam perguntas eu quero deixar bem claro pra vocês da seguinte forma ok então assim pessoal olha colega vou te falar teu nome aqui Genésio mando um grande abraço amanhã eu vou te ligar pra você fiquei preocupado tá eu tenho visitas hoje aqui em casa não consigo te ligar eu quero conversar com calma com você e amanhã à tarde eu te ligo pra você se você puder ou à noite a gente pode conversar um grande abraço pra você Genésio então pessoal o que eu tenho colocado pra vocês o que eu sei tá a terapia que eu uso tá não tenho assim olha e peço a vocês o seguinte vamos como colegas trabalhar junto trabalhar descobrir o que nós podemos encontrar de melhor o que eu tenho colocado às vezes se alguém se ofendeu se eu deu uma resposta mais forte talvez eu também me estresso algumas vezes vou dar um abraço aqui pra Disca a Disca fala professor o senhor sempre briga comigo eu falo assim é porque eu amo você e nós somos colega então pessoal sim tudo de bom que precisar de nós nós estamos aqui se for pra ajudar o ser humano é um maior prazer tá fiquem com Deus até o próximo ano o Renato vai estar dando assistência o pessoal do Angel Life Harmonia Vital eu tenho esses compromissos e vou me afastar por esse tempo tudo de bom que Deus ilumine um abraço no coração de vocês sabe e peçam sempre a Deus sabedoria essa é a melhor e a melhor